Telefone, telefone amigo, telefone amigo, telefone amor, telefone Quero matar você, debraçar teu corpo Quero beijar tua boca, morder tua língua, limbar em teu rosto Opa, bagulho aqui é qualizador hein Ele que se dane, já temos problemas demais para ficar cuidando de bêbados Mesmo assim joguei ele na sala de evidências, deixe o desgraçado dormir um pouco Rapaz, tá ruim filho, essa sala aqui tá zoeira O que? Rapaz, bagulho abriu sozinho amigo Tem nada aqui não, não tem nada aqui Isso Não tem nada aqui, tem uma cadeira quebrada Oxi, qual foi? Ah, vai tomar no cu Novidade da Steam O meu pá no seu cu Posso jogar? Eu posso jogar Steam? Posso? Obrigado Do caralho hein Gabe, filho da puta Beleza, eu vim daqui, não foi? Foi, eu vim daqui É, eu vim daqui, eu tenho que ir pra ler Tem que me fuder aqui mesmo Ó, tem um bagulho verde ali hein Se não for verde Eu tô daltônico, eu tô zoeiro, eu tô zoeiro mesmo Meu irmão, não tem nada pra mim velho Caralho, eu tenho que entrar nesse oco aqui Ah, tem mulher morta Já fodeu E aí Pai faz o que? Qual pra isso? Que cena amigo hein Não se mexa Certo, certo Agora Vire-se Vamos Eu sou o Ripley De onde você veio, Ripley De fora da estação, de uma nave Não tem naves aqui Agora tem Vem, isso é bom Porque as coisas não dão boas por aqui Algo acabou de explodir Sacudiu tudo por aqui Eu vi Mas moça Esse é o menor dos nossos problemas Sério? Sim Tem alguma coisa nessa estação Algo que você não vai acreditar Tipo o que? O assassino Entendeu? Certo Cara de vagabunda Cara de pós-sexo do caralho Eu estava descendo com dois colegas Com traje espacial Nos separamos na explosão Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar Não quis dizer por quê O que eu quero com isso? Um lugar na nave Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores Preciso entrar em contato com a minha nave Esse é seu dia de sorte De rocha Daqui a pouco vai aquele transa Marota e fica zoeiro A Sicson Comunicações fica na torre Cisterna É meio longe Mas podemos chegar a um transporte pela área de frete Amigos seus Eu já encontrei esses caras antes Eles não gostam de estranhos Nem mesmo de caras como eu Também, Margot Você também é sua cara de imbecil Quem é que gosta? Eu mesmo não estou gostando Não encontrei agora O único cara que me fez ficar bem aqui no jogo O que estão fazendo? Eu já estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Obrigado.